Mas eu continuo com a professora Daniela Aires, que vai me acompanhar hoje, a que está me acompanhando ao longo do Brasil meio-dia. Ô professora, tudo isso em um momento em que o primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu, vai fazer uma fala daqui a pouquinho. E talvez essa fala já tenha a ver com essa negociação que a gente não entende muito bem, mas que o Hamas expôs. Vamos dizer, ele expôs o primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu, dizendo que temos as reféns e existe a possibilidade de uma troca pelos prisioneiros. E se você continua invadindo, aí é uma opção sua nesse momento. Isso é tática de guerra, mas a gente não consegue, por outro lado, comprovar que essas reféns realmente estão vivas depois disso. A gente não tem comprovação, a gente não sabe onde elas estão e nem sabe dos outros reféns. Então, como é que funciona essa guerra de nervos também, professora? Então, Luciana, eu acho que são tantas coisas em relação a essa situação, vou tentar fazer por partes. Acho que a primeira questão que nós temos que ter em mente é que nós não estamos negociando, enquanto Israel, Israel não está negociando com um grupo pelo qual pode-se ter critérios de confiança e que vai cumprir com aquilo que está acordando. Primeiro porque é um grupo que promove o terror, então a prática é não se negociar com grupos terroristas. Agora, por que esse momento em capacidade de negociação ocorre agora com a incursão terrestre e com a primeira entrevista dada à imprensa por parte de Benjamin Netanyahu? E talvez tenha sido aqui o pequeno deslize ou o desastre que a gente pode ter chamado essa entrevista, porque não ofereceu à própria população de Israel, principalmente aos familiares dos reféns, uma explicação clara de como protegê-los por uma incursão por terra. Então, logo depois que houve a incursão por terra, os familiares dos reféns quiseram logo fazer uma reunião com o ministro da Defesa e com o Benjamin Netanyahu pedindo que explicasse melhor como se protegeriam esses reféns e como, de fato, eles apoiariam uma troca de todos por todos, que não está sobre a mesa hoje como tática ou como possibilidade para Israel. Isso, por parte do Hamas, está sendo manipulado. Ou seja, esse é um espaço de fragilidade que se abre nesse planejamento de Israel de destruir o Hamas e de recuperar os reféns com integridade física garantida. Professor, e a gente pode dizer que o Hamas entendeu muito bem essa nuance e essa fissura, então, dentro do Estado de Israel, a fragilidade do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu nesse momento e está se utilizando politicamente disso. É, eu acho que a gente pode dizer até mais, Luciana, que eu acho que desde o início, essa era talvez a única possibilidade que o Hamas via de ter um prolongamento das suas ações nos atos terroristas, depois dos atos terroristas de 7 de outubro. Porque eles são diametralmente opostos do ponto de vista dos recursos bélicos. Não tem como garantir uma guerra e vencer uma guerra contra Israel. Como é que você poderia colocar Israel numa situação complexa diante da situação do conflito? A deixando sem solução para usar os seus recursos bélicos dentro de Gaza. E como é que você faz isso expondo e colocando os reféns como escudos humanos ou fazendo dos reféns esse tipo de propaganda do qual você mina a credibilidade de Benjamin Netanyahu ao mesmo tempo que você fragiliza toda a sociedade e o apoio. Então, é uma situação muito complexa para o governo de Benjamin Netanyahu. E é uma genuidade a gente achar que não esperava que o Hamas faria esse tipo de apelo. Mas o fato é que a situação é muito mais complexa. E a maneira como a invasão se deu e o fato de não ter claro, por parte de Benjamin Netanyahu, quais são os passos seguintes da invasão. E ele sempre falou na sua entrevista, isso será dito depois? O que nós faremos depois da invasão será esclarecido depois? Gera uma insegurança. E essa insegurança na população é aproveitada pelo Hamas. E eu acho que esse vídeo é a prova disso. Então, talvez uma maneira clara de talvez conseguir mais credibilidade e superar essa fragilidade é ser mais direto e claro no que vai fazer no terreno, como vai proteger. E talvez isso envolva fazer alguma troca de reféns. Por mais complexo que seja, negociar com um grupo terrorista como o Hamas. Mas se a sociedade está demandando isso, pode ser que isso seja prioridade em relação ao que hoje Benjamin Netanyahu coloca como prioridade, que é a neutralização e a destruição do Hamas no território de Gaza.